Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson, eu sou o Victorio Fala pessoal, rapaz, meu nome é Anderson Gonçalves É nóis com Deus É nóis, é isso aí Desde já o desejo a paz de Deus em suas vidas E aí irmão, o que nós vamos falar hoje? Abordar o com tema, cara Filipenses 3.13 Muito bom essa mensagem Né? Que fala sobre alvo, foco, não é? Qual é o seu alvo, cara? Rapaz, esse tema é top, irmão Alcançar o alvo Muitas pessoas, eles correm atrás de um melhor emprego Correm atrás de serem ricos Assim como aquele jovem rico Jesus mostrou um alvo diferente pra ele O reino de Deus, ele não quis deixar aquilo ali E Visou um outro alvo E qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo, Anderson? O nosso alvo, o meu alvo Tem que ser Cristo, né? Então, ano passado, 2017 O que você fez? O que você fez Pra agradar a Deus? O que você fez pra agradar a tua igreja? Qual é o trabalho que você fez Pra identificar a sua vida? Não é? É verdade, cara O que nós temos feito com o tempo que Deus nos dá nessa terra? Em Filipenses 3 A partir do versículo 13 ali O apóstolo diz que ele Deixava pra trás as coisas que se passaram E prosseguia Pra buscar o seu alvo Que é Cristo Jesus Veja aquela coisa que não agradou ao coração do Jesus No ano passado Aproveite Início de ano Vamos mudar radicalmente É verdade Vamos buscar mais a Deus Então, se você fez alvo Você pecou Se você fez coisas que Seu coração tá lhe machucado E a gente perca, né? É verdade Então, porque Deus Ele não se importa Ele não quer saber O que você fez Ele vai te perdoar Ele quer que você Você prossiga Ele quer que você continue seguindo em frente Cara, o negócio é não desistir O que o nosso irmão falou aqui é muito forte Deus não se importa Não que ele não se importe com os seus pecados Mas se você pecou O Santo Jesus é poderoso Pra nos perdoar Basta a gente se arrepender, cara É verdade Os nossos pecados não podem nos paralisar, cara Nos paralisar assim como uma estátua Que fica ali paralisada Ela não se mexe, não Você tem que avançar Tem que avançar pro alvo Mas o interessante O bacana de Deus é isso Quando você peca Ele não se importa Realmente Deus não quer saber Tipo assim Mas você Depois que você pediu perdão a Deus Buscou ajuda Que é importante você buscar ajuda Eu se pego Busca o seu pastor Busca o seu líder Que ele vai te auxiliar Ele vai te dar um conforto E você guardando esse pecado no seu coração Vai atrapalhar você buscar esse alvo E depois que você ganha o perdão De Deus Não esquenta, cara Não esquenta Ele não quer saber de mais nada Entendeu? Não fique com esse peso no seu coração Pô, pequei E agora? Ora Chega Consiga Consiga Assim os pastores hoje Ou alguém Procure um irmão Procure alguém que você possa desabafar Alguém que você saiba Que está com a vida no altar Alguém que está buscando é Cristo Para que vocês possam morar junto E esse peso Sair de você, irmão Porque a palavra é fiel Ela diz Se você pecou Você pedir perdão a Jesus Ele é fiel e justo Para lhe perdoar o pecado Os pecados Isso é verdade Porque Como a gente está falando de algo A gente imagina o arqueiro O arqueiro quando ele está ali Naquela tensão De você soltar aquela flecha Você passa ali Com aquela tensão Tensão, tensão, tensão Chega um momento Da flecha Que você não tem onde puxar E quando você se arrepende E aceita aquele Jesus O que é que Deus O que é que Cristo faz com você? Ele te libera E você voa naquele algo Como a gente Isso é forte Muito forte, cara Essa visão é massa do arqueiro Então é isso aí Você é uma flecha na mão do arqueiro, cara Ele quer te liberar Para que você vá para as nações Para que você vá para as ruas Para que você vá E mostre às pessoas Que você tem um alvo Que você tem um alvo E esse alvo é Jesus É Deus, é Cristo Né Anderson? Isso é verdade Porque no final Quando você alcançar Você bater lá Naquela marquinha Quando você acertar o alvo Você vai estar ali Contemplando As ruas de ouro A nova Jerusalém Você vai estar salvo Em nome de Jesus É isso aí, cara Então possamos estar firmes Até a vinda Do nosso Senhor Até o último dia Que Ele vir Ou que você Partir dessa terra Isso aí, cara Isso não vai se importar Porque Deus quer Que você Siga o alvo Seja um arqueiro Pratique A pontaria Porque você Nunca vai Parar de buscar a Deus Porque você tem que viver Nesse treino Você tem que treinar Praticar Como um atleta treina Com certeza Aquele arqueiro Que busca acertar o alvo De princípio Ele não vai acertar Ele tem que treinar Então o que você Tem que buscar Tem que buscar Tem que buscar a Deus Para você alcançar o alvo Para você ser aquela flecha Exato ali no coração É verdade Em nome de Jesus E seja bênção Para a vida das pessoas Não desista Nós agradecemos Pela atenção Se inscreva no canal Dê um like E nos ajude Vamos crescer juntos Na graça E no conhecimento É nós com Deus É nós com Deus E na paz Exato ali no coração É verdade Em nome de Jesus E seja bênção Para a vida das pessoas E desde já Nós agradecemos Mais um vídeo Pois é então Então você Busque a Deus Seja aquele alvo Porque nós é Nós é Deus Nós é Deus Nós é Deus Isso é Deus Amém 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 Amém